Alonso decidiu manter os planos de casamento. A fortuna dos vilás vai acabar sendo minha. E nesta segunda, seis da tarde... Você vai me ouvir, Alonso. Ivana não aceita o abandono. Você é um miserável, um treidor. Mil vezes maldito! E toma uma atitude desesperada. Ivana? Ivana! Quarto capítulo de... A Dona.